Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com um novo vídeo para mostrar a vocês que nós somos qualificados para trabalhar com placas de televisão, placas de lavar, micro-ondas e etc. Aqui eu tenho meu certificado, tenho o diploma, aqui o certificado que eu recebi de eletrônica básica, aqui compro também o diploma de honra e mérito que eu ganhei em primeiro lugar no curso básico de eletrônica e também o meu professor Luiz Carlos Burgos, eu me esperei muito nele e ele me concedeu esse certificado para mexer com televisão de cristal líquido que é a televisão de LCD. Então nós estamos aqui mostrando a vocês que nós somos qualificados para trabalhar nessa área e maior, e aqui é Deus que tem nos dado a sabedoria e a luz para que a gente venha fazer esse vídeo. Nós estamos aqui, eu e meu amigo Lu Mar, nós somos parceiros aqui na empresa, nós fazemos manutenção em vários aparelhos, micro-ondas, máquina de lavar e outros. Então nós estamos aqui para melhor atender vocês. Quando vocês quiserem fazer a manutenção de algum aparelho, pode me procurar, também pode procurar aqui o meu amigo Lu Mar, meu nome é Eustáquio, e agradeço a todos vocês. Ok gente, muito obrigado. É isso aí.